Agora queremos conversar mais sobre a pilotagem que já falamos ontem. Pronto, estamos à boca da barra e queremos vir aqui para a leste. Então, a norte desta, a oeste desta, a sudeste, a sudeste e a leste. Ainda com carros passados nos grupos. E no barco, os carros saem dos grupos. Vamos lá, vamos lá. Fima de Deus na pecan. Esta dica lleva phenomenal a cada bérida de 누군Cs rastralizadas. T abuse dos tipos. Enquirem todo o tempo de fre Nam diz assim... Justos só� pon Brahrem para vel bere a de de deritis. Raimenses om undercover. Curação novos, sua criança. Tomura verdes bem retesas de bala de deça. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.